Vem aí a 7ª Caminhada Solidária Ugaraba River e você caminhando por um mundo melhor Vamos fazer atividade física, uma caminhada bem eficiente E ajudar três entidades carentes Assim, seremos fazendo um mundo melhor Olá amigos, eu sou o Nilvio da River Autopass E te convido para participar da nossa 7ª Caminhada Solidária Doe a partir de 2kg de alimentos e participe É com muita alegria que estamos aqui para convidar para participar conosco Em mais uma Caminhada Solidária da River Autopass E é com você que contamos e as instituições beneficiadas também contam Na participação de mais um evento Música